Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Que você vai trocar de roupa, Bubu. É, Bubu. Tá na hora de acordar, Bubu. Tá na hora de você acordar. Isso. Nada disso, Bubu. Vamos acordar. Bubu, você hoje vai vestir sua roupinha de pincheja, Bubu. É, minha pincheja da mamãe. Você gosta de sua roupinha de pincheja, Bubu? Gosta, né? Você vai gostar de ficar pincheja. Vamos tirar essa roupinha aqui. Isso. Que a mamãe vai tocar sua faldinha. Isso, minha Bubu. Vamos tocar a faldinha. É, tá, tá. Pra você vestir a sua roupinha de pincheja. Vamos lá, Bubu. Vem cá, vem, vem. Que coxa linda de mãe. Isso, vamos tocar a faldinha, Bubu. Ah, caiu o bicinho, Bubu. Porque você fica se mexendo pra lá e pra cá. Vamos trocar a faldinha aqui. Deita aqui, Bubujinha. Vamos tocar a faldinha. Ah, tocar essa faldinha, Bubu. Ixo. Não ensola, meu Bubuzinho. Não, toma aqui esse bicinho. Toma, toma. Não ensola não, tá? Deixa a mamãe colocar essa faldinha aqui. Pronto. É. Ixo. Pronto. Faldinha colocada. Agora vamos colocar essa calchinha aqui. Nessa criança. É. Tá, tá. Tá, Bubu. Ai, que coisa mais fofa que essa minha Bubu, hein. Que coisa mais linda que essa minha criança, Bubujinha. Bubu da mamãe. É, Bubu da mamãe. Opa, caiu seu bichinho de novo, Bubu. Segura o bichinho, Bubu. Toma, Bubu. Segura o bichinho. Segura o bichinho. Segura o bichinho. Dá um beijinho pra criança, Bubu. Dá um beijinho pra criança, Bubu. Ah, Bubu. Ixo. Ixo, de novo. Ah, a minha Bubu ainda perdeu da beijinho, gente. Deixa eu tirar o bichinho daqui, Bubu. Senão vai acabar caindo. Agora vamos vestir o seu vestido. Babu, babu. Babu, babu. Ixo. Bagunchela de mamãe. Essa Bubu é uma bagunchela, sabe, crianças? É, dadadá. Ela não sabe falar, mas ela fica dadadá, dadadá, mamãe. Dadadá, mamãe, Bubu. Ixo. Vamos vestir aqui seu vestidinho de pincheja linda que você ganhou do Papai Noel. Ixo, Bubu. É, do Papai Noel, Bubu. Ah, mas essa minha Bubu vai ficar tão pincheja, gente. Já é uma coisa linda. Agora ainda que vai ficar mais linda ainda vestida com esse vestidinho de pincheja. Oh, meu Deus do céu. Que chiquetinho, Bubu. Vamos poder feçar aqui. Nessa vamos feçar aqui atrás. O vestidinho. Não, não sola, Bubu. Não sola. Tá quase ponta, Bubu. Sola não. Olha, gente, como ficou mais linda. Deixa que ancha. Oh, minha Bubu. Calma. Vamos botar os sapatinhos, minha Bubu. Hum, um sapatinho bem princesa pra minha Bubu. Ah, acho que isso vai combinar. Vai ficar bem legal, não vai, crianças? Bem princesinha. Amiguinhos, se vocês não forem inscritos no nosso canal, não esquece de se inscrever aqui. E ativa também o sininho pra vocês receberem todos os vídeos novos e ver tudo de legal que tem aqui no canal. Agora vamos colocar a Bubu. Dá esse pezinho lindo pra mamãe, Bubu. Dá aqui pra mamãe. A Bubu não sabe falar, mas ela fica falando dadá, dadá, dadá o dia todo. Vamos colocar o papatinho, Bubu. Pera aí, deixa a mamãe ajeitar aqui na frente que não tá ajeitadinho. Pronto. Agora sim, Bubu. Sapatinho, deixa a mamãe colar aqui a parte da frente. Quietinha, Bubu. Olha que coisa mais linda, gente, esse sapatinho. É, vamos colocar o outro papato, Bubu. Não pode ficar com o pé com papato, outro pé sem papato. Tem que colocar os dois pezinhos no papato. Pronto, minha Bubu. Vamos fechar aqui. Isso, olha que lindinha. Vamos colocar essa tiarazinha também, Bubu. Pra você ficar mais linda e fofinha da mamãe. Ixi, colocando tiara, gente. Olha que neném mais fofo esse. Olha que neném mais fofo. Tem neném mais fofo do que esse? Quem acha? Vê se tem um neném mais fofo do que esse. Vê se tem. Não tem não, né, minha Bubu? Ai, Bubu de mamãe. Vamos botar a pulseirinha na Bubu? Vem cá, Bubu. Pera aí, deixa a mamãe botar a pulseirinha em você. A mamãe botar uma pulseirinha na Bubu que é de My Little Pony. Olha só que fofinha. Toda rosinha, combina com a roupinha que ela tá. Essa pulseirinha é um pouquinho grande pra Bubu. Mas a mamãe vai colocar assim, bem fechadinha. E aí a Bubu vai conseguir usar. Vamos lá, Bubu? É, Bubu. É, Bubu de mamãe, coja bicheja. Olha, Xanqui, coja mais fofa, gente. Essa criança de pucelinha. Mamãe não guenta. Mamãe não guenta, meu Deus. Mamãe não guenta com tanta fofona. E aí, Bubu, Xanqui. Dá mais uma bezoca pra criança. Dá mais uma bezoca pra criança. Hein, Bubu? Viu? Viu, criança? Ela dá beijinho. Dá mais um beijinho, Bubu. Dá, Bubu? Ai, que coja má fofa de mamãe. Já prendeu da bezinho. Mas a mamãe sabe que tá na hora do seu mamar, né, Bubu? Por isso que você tá assim, meio agitada, né? Você tá vestida de princesa, mas tá na hora de mamar. Vamos colocar então aqui o seu babadozinho pra não sujar o vestidinho lindo de princesa que você ganhou do Papai Noel. E vamos mamar tudinho, hein, Bubu? Vamos lá. Isso, minha Bubu. Olha só que boquinha linda, gente. Olha só a boquinha. Isso aqui eu tô mamando. Gente, mas... Vão entrar de petar. Essa é a minha Bubu, gente. Vão entrar de petar. Acabou, Bubu. Chega. Ah, Bubu. O que você quer? Quer mais mamar? É isso? Ah, Bubu. O que você quer mais mamadinho? O que é? É por isso que você acha? Tá bom. Toma mais mamar. Toma, toma. Não sei fazer sacalinha, não. Vamos ver se dá mais. Abre, Bocão. Abre, Bocão. Isso. Vamos mamar mais. Pronto, Bubu. Agora já cega, hein? Nada de solo, hein? Pô, que menina bonita. Você quer pepetinha? Pepetinha eu mando te dar. Toma sua pepetinha. É, pepetinha. Ah, meu Deus. Vê se tem uma princesa mais fofa que essa, gente. Olha que sapatinhos fofos que a minha Bubu tá usando. Ela tá usando um vestidinho de princesa vermelho com bolinhas lilás. Aqui tem uma bolsinha. Essa bolsinha da Bubu é assim, olha. Aqui tem uma alcinha. Se a mamãe quiser tirar aqui da cintura da Bubu, é só tirar aqui e ela pode levar a mãozinha. Mas como ela é muito bebezinha, a mamãe vai deixar a bolsinha aqui, dá a chupeta pra mamãe Bubu, que já chega de pepeta, e vai guardar a pepetinha dela bem aqui, ó. Juntinho dela e da bolsinha. Que coisa mais fofa de mamãe Bubu. Olha a Bubu de mamãe. E a pupuxinha? E a Bubu? E a retardada de mamãe, né? Que foi, minha pincheja? Que foi, Bubu? Ei, vem. Vem cá com a mamãe, vem. Ah, Bubu, gostei de vim cá com a mamãe. Você quer rotar? Quer? Então, pera aí, vamos rotar. Isso. Nada de babá, Bubu, vamos rotar. Ah, vamos rotar, Bubu, vamos, vamos. Para de vim cá, Bubu. Chega de vim cá dele e vamos rotar, meu Bubu. Ai, essa criança não tá querendo rotar, hein? Essa minha bubujinha não tá querendo rotar? Não tá não, mamãe. Ela tá querendo só fazer uma dagunça? Manda um beijinho pra mamãe. Beijo pra mamãe. Ah, meu Deus do céu, como a mamãe adora beijar essa criança. Gente, vê se não é a criança mais linda do mundo essa minha Bubu. Olha aqui. Vê se a Bubujinha não é a linda da mãe. É a linda da mãe, né? Se vocês de casa, crianças, acharam a minha Bubu a coisa mais fofinha, não esqueçam de deixar o seu like, porque é muito importante pra gente. Se você não deixa o like, o YouTube não te envia os vídeos novos, não é isso, Bubu? Viu? Até a minha Bubujinha sabe que isso é verdade, né, minha Bubujinha de mãe? Não é minha Bubujinha de mãe? É verdade, Bubujinha de mãe. Então dá o talzinho pras crianças, Bubu. Tchauzinho da Bubu. Dá um beijinho pra eles, Bubu. Um beijinho, um beijinho. Olha o beijinho da Bubu. Tchauzinho da Bubu.